Vou na final, me cansa Nunca peço nada pra ninguém irmão, mas sabe o que desanima Só quero que vença, aqui é a melhor rima E não um favorito, e nem um famosinho Só quero que a final seja reféu contra o leozinho Mas você vai apagar, sem maldade Agora você vai pro MC, que tem bem mais qualidade Eu nem preciso apelar e nem te explicar Só que você tá com essa fita e eu vou te importar, mas Você é corintiano, demorou Essa rima é de outro anjo, e você roubou Eu anjo, e essa rima se roubou Eu tenho mecanização, sou mais foda que um robô Aê Aê E na moral, eu te falo meu aliado É muita fita e você sabe nessa memo que você não é preparado Porque eu te falo agora na verdade Errou e se pecou quando disse que você tem a qualidade Não é você que diz, não é você que julga Você faz a plateia, admira e ela que julga Então, é foda mesmo um aliado Você se auto julgando, se fica auto desclassificado Porque na moral, moleque, na humildade Eu tô ligado e isso até pode ser ingenuidade Mas eu te falo agora meu parceiro Foda-se o time, é batalha de rima e não campeonato brasileiro Barulho pras rima do Leozinho Barulho pras rima do Refel 1x0 Refel, Refel recomeça Vai, Kis, vai Aê 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 Então, firmeza Você fala, eu admito Pra você tá esquisito Você mesmo vem falando Quem vai que gritar com grito Te falo nessa quinta Pra você entender Vou gritar pra melhor rima Não foi boi, boa ideia pra você Então, foi dia ruim pra tomar essa decisão Porque você tá ligado aqui na canção Então se cansa, mas aqui eu não descanso Porque eu tô no avanço dessa fita mesmo Que eu falo nessa questão Então é um rolê que você não pega no caminho Então agora quem apanha é o Leozinho Ô Leozinho, não é Leozinho, é Leozinho E hoje não é seu caminho, hoje é seu fim Demorou, demorou Platéia não dá pra julgar Mano, se liga que agora eu vou te falar É diferente, eles tão para avaliar Porque nesse mundo é só Deus que pode me julgar Não compensa Se quer falar de balança Você vai pra distensa Eu que sou ruim, melhor rima sim, seu bosta Se ganha o primeiro round Só dando uma resposta Eu sou tão completo Aqui no pack Você deu o zero ataque Eu dei o cinco ataques Mas eu fiz style e tudo bem Esse é o topo reto Já deu pra ver a diferença De quem que é mais completo Terceiro 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 Aqui vai Terceiro round Final da batalha da aldeia Certo família? Quem começa? Leozinho começa Eu quero ver, eu quero ver Família vamos animar Vem com nós Eu nunca vou me envordonhar dessa plateia Você vai ganhar de mim Enquanto métrica Vem ser de ideia Você não percebeu Que você é ruim no pack Você mata mil métricas Mas zero de AK E é na métrica Então vai ser estética Na linguagem poética Eu falo pra você E eu não minto Quem é o MC completo É o papo reto Isso daí prova que uma punchline Ele vence todas as suas frases 5 Frase 5 não mano Eu acho que Zinombo para métrica Ele está apelando Mas sem maldade irmão Pode ir para métrica Eu também sei fazer Nos dois quesitos Eu posso te ganhar Eu te explico na pegada Desde quando o usamento Que é pra ser diferenciada Te falo agora A ideia única Métrica na apelação É um estilo de música É um estilo de música Não é diferenciado chegado Você não conjugou direito É diferenciado Mas tudo bem Na rima Pra você eu acertei É diferenciado Porque você é uma menina Eu sou uma menina Seu cerebelo Olha pros dois Olha o cabelo Me fala agora pra nós Quem é mais menina Pelo cabelo E pela afinação da voz Toma cuidado Pra não julgar irmão Aqui você é breca Tem várias menina Que sofre de câncer Que infelizmente é careca Desculpa irmão Mas eu tive que bater em tu Não é bater em tu Nessa questão Se combinar com câncer Na batalha É só pra chamar atenção Então Eu falo pro CV Tem menina que é careca Porque quer do estilo hip hop Representa mais do que você Primeiramente menina Palmas pra essa batalha Palmas Senhor, firmeza Vai que vai Barulho Pra cima Do leozinho Barulho Pra cima Do refel Barulho Pra cima Do leozinho Barulho Pra cima Do refel Eu acho que não é o refel É a família Ai que eu vou pro leozinho Ai que eu vou pro leozinho Ai que eu vou pro refel Refel Deu refel Refel Campeão da batalha da aldeia E o clipe do campeão? Tem clipe do campeão varão? Ai mano Ai ziz que gira do parado Ô Bob Tem clipe do campeão varão? É a força do salgado É a força do salgado Tá geral